O que que o DJ Jeff anda pensando, ninguém sabe É o ET que veio de mate Hoje eu vou te contar um segredo Eu vou te falar, mulher, o que eu sinto por você Já sou seu amigo faz um tempo O maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Eu tava macetando, 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 macetando Você colocando, empurrando Eu tava macetando, macetando, macetando Eu tava macetando, macetando, macetando Acetando, macetando, macetando Colocando Aba, macetam, tin, 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 do você E botam, 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 botam rai E botam, botam, botam rai Vai que, vai que, vai que, vai que fauna, 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 calma, calma Esse é o DJ Jeff Piranha Ae, DJ Jeff, vai que fauna, 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 fauna Aqui no Baile Funk, tu vai ficar molhadinha Aqui no baile funk, tu vai ficar moradinha Dacha novinha de quatro e mete nel Bota nel, mete nel O do lado cê tá vel O do lado cê tá vel Veta, 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 vel Veta, 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 vel Bota, bota, bota nel Mete, mete, mete nel Bota, bota, bota nel Mete, mete, mete nel Mete, mete, mete nel Mete, mete, mete nel Bota nel, mete nel O do lado cê tá vel A partim de a corte Ouça, corte, vai, começa Ela vem descendo Ela vem se abrindo Os menor da 011 Que te taca um menino 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 Os menor da 011 que te tacam um menino Ela vem descendo, ela vem se abrindo Os menor da 011 que te tacam um menino Ela vem descendo Ela vem descendo Esse é o DJ Jeff e Piranha Ela vem descendo, ela vem descendo Ela vem descendo, ela vem se abrindo Os menor da 011 que te tacam um menino Esse é o DJ Jeff e Piranha Se você ainda não escutou esse nome Se prepara que você vai escutar agora Esse é o DJ Jeff e Piranha Eu sei bem o que você quer Quer joias raras, né mulher Vou te botar sem compromisso Vai sentando pro Jeff e vai sentando Vai envolvido, vai, sentando pro Jeff Vai sentando, vai envolvido, vai, 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 vai Não vem com papo de namorar Porque eu só quero ci penetrar Bene, 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 bene DJ Jeff Piranha, se você ainda não escutou esse nome, se prepara que você vai escutar agora Sabe aquele beat simbolado que faz você suar xereca no automático? Dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo Tenta de,enta 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 de novo Tenta de,enta 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 de novo Tenta de,enta 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 de novo Tenta de,enta 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 de novo Dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo Dia 25, tô sentando pau, dia 31, você senta de novo Quer direção, maravilha, safada? Olha, se liga, copa, mulher doida Olha, se liga, copa, mulher doida Olha, se liga, copa, mulher doida Vamos lá, que é que tu passa mal Se você esticar um pouquinho, pode um gostoso, vou até um carnaval Pode um gostoso, vou até um carnaval Pode um gostoso, vou até um carnaval Esse é o DJ Jeff Piran Esse é o DJ Jeff Piranha Se você ainda não escutou esse nome Se prepara, que você vai escutar agora Prepara, para, 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 para Prepara, para, para, para Sequência do peito Oh, o som do atabaque, ela vem por cima do peru Tá gostosinho Sim, 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 sim Sim, 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 sim Aê, DJ Jeff, vai com calma Calma, calma, calma Vai, vai, vai Depois da nossa primeira vez Ela não quer largar mais Me pergunto o que tu fez Por que vive correndo atrás Mas sabe que eu sou sagaz Por isso que pego mais Então vai Sentando e contrai Menina, cê cai no colo do pai Então vai Sentando e contrai Menina, cê cai no colo do pai Tão vai Tá vindo os os anéis Por isso que pego mais Tá vindo os os anéis Por isso que pego mais Cortando e contrai Cê tam, cê tam, cê tam, cê tam e contrai Sentando, sentando e com o treco Não sei cair quando tu quer A felicidade gatinha ela sabe que cê é um chato Toda hora me pede leite e fica andando de fato Já que tu quer, tu vai tomar então se prepara pro papo papo Se prepara pro papo papo Esse é o DJ Jeff Piranha Se você ainda não escutou esse nome Se prepara que você vai escutar agora Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma